Eu vou trazer pra vocês os signos, mas antes eu quero falar um assunto que eu venho alertando desde 2021, quando eu fiz a previsão que eu vi uma cantora jovem sertaneja sofrendo um acidente de avião, que no caso Marília Mendonça, e que logo naquela semana do dia 5 de novembro, eu fiz uma live e eu disse que eu vi uma dupla sertaneja de Ribeirão Preto, e que eles deveriam tomar muito cuidado porque eles estavam sendo vítimas de um trabalho de magia negra. No caso não o Cristiano, e sim o Zé Neto. O Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, eu sempre afirmei que ele é vítima de um trabalho de magia negra. A pessoa que fez trabalho pra ele, fez pra destruir ele, tá? Esse trabalho foi elaborado pra destruir a vida do Zé Neto. Então se você parar pra você ver, desde 2021, quando o Valcouto fez essa previsão, eu falei que ele deveria tomar cuidado com um acidente de carro, e ele sofreu um acidente. Falei que ele tinha que tomar cuidado com o pulmão, e ele teve problema no pulmão. Precisava cuidar da saúde, e ele teve problema com a saúde ligada. Falei que deveria tomar cuidado com acidentes aéreos, e ele teve problema com o avião dele, e teve que fazer pouso de emergência. O problema do Zé Neto, gente, é espiritual. No último sábado, agora, no meu programa de... Eu tenho um quadro na TV Tarobá de Londrina, no programa Guest, do Gustavo Godói. E eu fiz uma previsão pra ele, pro Zé Neto. Eu disse que eu via o Zé Neto se afastando dos palcos, porque ele poderia vir ter problemas emocionais, e isso poderia vir a trazer problemas ligados à vida dele, e ele sairia do palco. E que a dupla do Zé Neto e Cristiano poderiam acabar, porque o problema que eu vejo é espiritual. Dentro disso tudo é espiritual o que tá acontecendo com o Zé Neto, tá? Então, assim, se vocês forem ver as previsões que eu fiz, desde lá de trás, desde lá de trás, de 2021 pra cá, eu sempre deixei muito claro que o Zé Neto da dupla com o Cristiano, o problema dele é ligado à magia negra, tá? Se algum outro vidente falou respeito também à evidência desse tarólogo, desse vidente, desse incentivo, ou seja, quem for. Mas quero deixar claro que desde quando foi feita a previsão, lá atrás, ligado da morte da Marília Mendonça, eu venho avisando também o Zé Neto, que o Zé Neto deve tomar muito cuidado, porque existe um trabalho de magia negra ligado à vida dele. Sem mais delongas, eu vou pros signos agora, tá? O signo hoje vai ser curto igual um coice de porca, bem rápido. Começando com o signo de Ares. O pessoal do signo de Ares, eu vejo sorte pra vocês, vejo também notícias, toma cuidado com perca, roubo, algo ligado a documento, problemas ligados à saúde, deves evitar, deve tomar muito cuidado, tá? Ares, precisa cuidar do teu lado da saúde. Touro, os assuntos ligados a documento, casa e ligados ao lado financeiro, tem tendência a dar uma melhorada. Até o dia 26 agora, você vai mexer com contratos de algo ligado a dinheiro. Tem dinheiro chegando pra você na vossa vida aí de uma forma boa, tá? Gêmeos! Algo ruim sendo tirado da tua vida, tendo força e algo novo que chega pra você, lhe trazendo estabilidade pra você na tua vida, de forma positiva pra você do signo de Gêmeos. Gêmeos tem luz no seu caminho. Como eu tô dizendo e afirmando, algo ruim tá saindo, e algo bom está entrando pra você do signo de Gêmeos, ok? Câncer! Pessoal do signo de Câncer ou Caranguejo, como queira, financeiramente melhora muito pra você, o teu lado financeiro eu vejo muito bom, melhoras pra você, um dinheiro que você achava que você não ia receber, um dinheiro que você achou que tava perdido, esse dinheiro tá vindo nas tuas mãos, e esse dinheiro não demora pra chegar até você, ok? Então esse dinheiro tá vindo pra você na sua direção, pra você do signo de Câncer. Leão! Uma viagem pra você fazer, tem viagem chegando pra você fazer, Leão. Vai trazer muita inveja na tua vida, muitas pessoas comentando sobre esse episódio ligado à vossa vida. Cuidado, Leão, com pessoas da família. Você pode vir ter problemas com alguém da tua família, do sexo masculino, e isso pode te trazer problemas e consequências pra você na tua vida. Tome cuidado, ok? Virgem! Sorte garantida pra você na vida, mudança nos teus caminhos, convite para a festa chegando pra você, pode ter um contratempo no trabalho, e vim ter também uma inimizade declarada, água ou café proval. Desculpa, gente. Virgem! Mudança e sorte tem pra você nos seus dias, de algo bom, algo novo, restabelecendo uma comunicação, cuidado com inimizade declarada, ligada ao trabalho. Se você tá trabalhando, você pode vir ter alguma inimizade no trabalho, ok? Libra! Felicidade pra você, muita coisa boa tá chegando na tua vida, você tá achando que as coisas estão andando devagar pra você? Não se aborreça! Tá vindo algo novo pra você de maneira positiva, você vai alcançar teus objetivos com muita alegria, muita sorte, tem algo novo que chega pra você, e isso é muito importante pra você que é do signo de Libra. Tá bom pra você, Libra. Reclama não, tá? Escorpião! A força da lua está perdendo força, entrando na minguante. E isso pode trazer uma atenção ainda mais pra quem é de escorpião. Escorpião precisa tomar muito cuidado com atitudes do que fala. Toma cuidado aí, tá? Mudanças na tua vida, eu vejo sorte no teu caminho, alegria na tua vida, e as coisas que virão pra você, está chegando de forma positiva pra você de escorpião. Boa sorte! Sagitário! Sagitário, alegria e muita sorte, pode ter problemas ligado à casa, ligado ao amor, pode passar por problemas, nervosismo, alguma coisa acontecendo com você que é de Sagitário, tá? Sagitário, acredite mais em você, mudança vem na tua vida, pode vir ter uma gravidez não desejada no momento, mas pode vir engravidar, e isso pode te trazer até um susto, tá? Então precisa tomar um pouquinho de cuidado, se você não quer gravidez, é hora de se cuidar, tá bem? Capricórnio! Sorte pra você na tua vida, vejo mudanças no teu caminho, vejo reencontro com o passado, alguma coisa no amor, estabelecendo conexão de uma forma favorável pra você de Capricórnio, tendo alegria e muita sorte na vossa vida. Cuidado Capricórnio, cuidado com o que fala, pra você não vir passar por problemas aí, e isso lhe trazer consequências pra vossa vida, ok? Aquário, vejo nervosismo na tua vida, você passando por um momento de nervosismo, envolvendo dinheiro, Aquário. Então, tenha os pés no chão, saiba lidar com as suas situações, mudanças virão pra você na sua vida, de forma positiva, precisa saber somente como lidar com certas situações, as coisas virão estabelecidas pra você, e uma conexão muito boa de energias positivas, estão chegando na vossa vida. Signo de peixes, sorte pra você, peixe, tá dando criança também chegando na vossa vida, se você está desempregado, não se preocupe, vai ter algo bom ligado ao amor, algo ligado bom ao trabalho, algo tá restabelecendo a vossa saúde, e tenha uma conexão muito boa, que está chegando pra você, na tua direção. Meu muito obrigado, que Deus abençoe, e fiquem com Deus, e um beijo carinhoso. e um beijo carinhoso. E um beijo carinhoso. E um beijo carinhoso.